Eu tenho dito, e vou reafirmar, que por meter milhões numa campanha eleitoral é prejudicar o Vitória. A Lista IA anunciou em conferência de imprensa o milagre dos euros, com o qual diz poder satisfazer compromissos com o pessoal aos serviços do Vitória Sport Club. Quero dar-lhes e deixar-lhes aqui uma garantia pessoal do que no dia em que eu tomar posse, reunirei com todos eles e nesse dia todos os salários que estão em atraso ou que estiverem em atraso nesse momento serão pagos e tudo será regularizado. É uma garantia pessoal que deixo aqui a todos aqueles que hoje vivem momentos intranquilos e que têm, de uma forma abnegada, continuado a dar o seu contributo para que o nosso clube continue a honrar o seu emblema. O Sr. Engenheiro Júlio Mendes, que de vez em quando desencanta da cartola assim umas coisas tipo ilusionismo e se calhar foi mais uma vez. E reafirmo, mas quero dizer a todos estes a quem me referi, aqueles que hoje permitem que o Vitória continue a trabalhar, continue a funcionar, queria dar-lhes uma palavra de esperança e uma palavra de tranquilidade. Uma vez que o Sr. Engenheiro Júlio Mendes revela ter poderes de magia e que transforma promessas em dinheiro e estou seriamente a pensar se não deverei contratá-lo, se, caso ele perder as eleições, para trabalhar comigo no Vitória. Acho que é um emprego bem dado a quem revela um talento tão especial para fabricar notas rapidamente. Vejo alguns que, ao contrário, parece que querem conduzir o Vitória para as profundezas das trevas, que é aquilo para o qual a nossa querida instituição caminhará se nós não conseguimos, de forma atempada, traçar um caminho que nos traga soluções para resolver o drama e o grande problema com que se debate hoje o nosso clube. Houve neste último jogo em Vila do Conde rumores de que alguém da direcção do Vitória tinha dito que só pagaria os salários no dia 31 de março. E atenção, só pagaria os salários, foi dito a um jogador do Vitória que estava em campo, mas só pagaria os salários se fosse a lista IA a ganhar. Nunca iremos usar métodos indignos, e isto não é acusação para ninguém, é para que fique claro, nunca usaremos métodos indignos, não andaremos a pagar jantares a ninguém, não andaremos a pagar cotas a ninguém, não usaremos métodos que não possam ser explicitados na praça pública. Mas claro está que essas palavras vindas de quem vieram, eu costumo dizer que palavras de burro não chegam ao sal. Portanto, a partir daqui eu penso que a lista IA tenta denegrir a lista B, porque, como sabem, a lista B é uma lista mais de pessoas de trabalho, a lista IA é mais uma lista de pessoas políticas. Juntam-se alguns a este projeto vazio, alguns que, ao contrário do que parece, são movidos por projetos e agendas pessoais, que, em determinados momentos, andaram a agitar os braços à comunicação social, dizendo que tinham projetos e que fizessem atenção porque seriam candidatos, mas na hora de se decidirem, faltou-lhes a coragem. Hoje são críticos da nossa candidatura, hoje são críticos do nosso projeto, mas onde estiveram eles no momento em que, se de facto constituem uma alternativa, deviam ter dado o passo em frente e deviam ter-se assumido como protagonistas de um projeto alternativo, como protagonistas de uma candidatura. O Sr. Engenheiro Júlio Mendes anda preocupado com pessoas que, efetivamente, tinham intenções de se candidatar à vitória, nomeadamente o Sr. Ricardo Pimenta Machado, que é uma pessoa que eu estimo e tenho muita consideração por ela, e toda a gente de Guimarães também. Temos o Sr. Pedro Xavier, que é uma pessoa que já esteve muitos anos no Vitória, de quem os sócios do Vitória também gostam muito. O Sr. Júlio Mendes anda preocupado com essas duas pessoas e não anda preocupado com o Sr. Luís Cirilo, que se também quis candidatar, e como esse senhor não tem perfil, não tem competência, nem tem capacidade, encostou-se ao segundo lugar e o Sr. Júlio Mendes dessa pessoa não fala. Portanto, o Sr. Júlio Mendes fala do vizinho, mas não fala do que se passa na casa dele. Pretendem manter o Vitória refém de umas masmorras do preconceito, refém de uma solução que no fundo não traz solução ao Vitória. Eu penso que nós temos que recusar a ideia de aceitar que lhes tenha saído o Euro ao Milhões do último concurso à Listeia. E já agora gostaríamos de saber se o dinheiro que dizem ter é ou não de produto de venda de jogadores do Vitória. Temos um projeto moderno, temos um projeto desportivo, temos um projeto de gestão, temos uma proposta de mudança de paradigma, temos um projeto de esperança, temos uma proposta com o futuro para o Vitória. O lado de lá vejo uma mão cheia de nada. Não acontecia foi quando ele era diretor de marketing, onde revelou o desprezo pelos patrocinadores e principalmente por mim, porque eu fui patrocinador do voleibol do Vitória, no tempo em que o Sr. Júlio Mendes fazia parte do marketing, e tinha um contrato feito com o Vitória, onde eu paguei 50 mil euros por uma época de patrocínio e tinha apalabrado mais duas épocas com as pessoas que estavam à frente do voleibol. E o Sr. Júlio Mendes recusou, eu sei porquê, mas... Eu tenho dito, e insisto aqui, que o projeto que nós temos apresentado de modelo de governação para o Vitória tem por trás a convicção de que existe interessados em investir no Vitória. A convicção e a certeza. E portanto, eu quando falo que no dia seguinte a tomar posse as soluções existem, é porque de facto tenho a garantia de que os recursos existirão. Nós teremos os recursos necessários para fazer face aos valores que estiverem em causa nesse dia. Porque eu já disse aos sócios que o meu dinheiro vem da banca. Eu terei que avalizar juntamente com quem for preciso e a banca vai nos pôr o dinheiro à disposição. Faço aqui um desafio, ao seu engenheiro Júlio Mendes que, além do ilusionismo, que diga aos sócios de onde vem efetivamente o dinheiro para a lista dele, porque só assim é que eu acho que ele começa a dar uma de seriedade e começa efetivamente a informar os sócios daquilo que está a passar. Nós temos um intervalo e esse intervalo está avalizado e é desse intervalo que eu falo, estou a falar no cenário mais desfavorável, para o cenário mais desfavorável e ele está equacionado e, portanto, é esse cenário que eu posso garantir. Lido com multinacionais, portanto, são empresas de alto gabarito instaladas em todo o mundo. Nós trabalhamos com essas empresas para todo o mundo também é porque nos reconhecem mérito e nos reconhecem competência. Bom, se não houver mais questões, agradeço a toda a sua presença e boa tarde.